Música Hildo, nova fase agora, vira uma página comercial classificada por esse segundo segmento da Copa Paulista O que muda de uma fase para outra, na sua opinião? Melhora a qualidade técnica dos jogos e trabalhar firme agora no restante dos dias para entrar no sábado forte e conseguir a vitória Fazendo uma análise desse grupo, qual é a sua opinião? É um grupo fácil em relação aos outros, se você teve a oportunidade de dar uma olhada nos outros grupos dessa segunda chave? É um grupo equilibrado, não dá para dizer que é forte, forte, mas tem o São Bento que é um, posso dizer que é o favorito do grupo Mas a nossa equipe também vem de bons resultados e esperamos chegar no sábado lá em Limeira e conquistar os três pontos Logo após a partida contra o Mirasol, a entrevista do Tim, ele falou que na segunda fase Alguns erros que o comercial cometeu na primeira fase não são aceitáveis agora no decorrer da competição Você concorda com ele? Aconteceu o curso da primeira fase, que dessa vez se acontecer pode culminar com a eliminação do comercial? Concordo, claro, foi um erro que a gente teve próprio aqui no nosso campo Mas a equipe está madura, melhora bastante e creio que esse erro não vai voltar a acontecer e vai dar tudo certo daqui para frente Você teve a oportunidade de dar uma descansada, entre aspas, jogando a última rodada Como é que o Wildo entra na segunda fase? 100%? Tem alguma lesão que ainda está te preocupando? Você, algumas oportunidades, colocava a mão na ponta do Rio Como é que está fisicamente o Wildo para a segunda fase da competição? Fisicamente estou bem, quero ajudar e, se for possível, vamos lá e conquistar os três pontos em Limeira Estrear fora de casa, é pior ou você preferir estrear aqui em Palma Travasso? Em Palma Travasso não, mas ou em algum campo onde o comercial estaria mais próximo da sua torcida? Eu acho que, por um lado, é melhor que a gente encerra o último jogo em casa, né, cara? Mas, para mim, tanto faz e é importante a gente chegar lá e estar bem concentrado para fazer uma boa partida Mais, eu acho que, por um lado, é melhor que a gente chegar lá e vai encontrar tanto que a gente chegar lá e não chegar lá e vai ter, mas ficar mais cedo